Adainha, tributo a Maria Mãe do Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tem de piedade de nós Mãe do amor, rogai por nós Mãe da verdade, rogai por nós Mãe da vida, rogai por nós Mãe dos pecadores, rogai por nós Mãe sofrida, rogai por nós Mãe vitoriosa, rogai por nós Mãe a quem eu consagro a minha vida, rogai por nós Mãe que acumula de graças os devotos do seu rosário, rogai por nós Mãe que deseja a nossa salvação, rogai por nós Inimiga do inimigo de Deus, rogai por nós Nossa Mãe segundo os desígnios de Deus, rogai por nós Proteção contra os ataques do inimigo, rogai por nós Nossa Medianeira junto ao Mediador, rogai por nós Aquela que nos ensina a fazer a vontade do Pai, rogai por nós Senhora a quem devemos servir com amor, rogai por nós Querida Mãe soberana Senhora, rogai por nós Celeste Comandante, rogai por nós Augusta Rainha, rogai por nós Rainha venerada em toda a terra, rogai por nós Rainha com mais de mil títulos, rogai por nós Rainha do Universo, rogai por nós Rainha mensageira da paz, rogai por nós Rainha do meu coração, rogai por nós Corredentora do mundo, rogai por nós Motivação para a nossa conversão, rogai por nós Mulher exemplar, rogai por nós Mulher dotada, rogai por nós Mulher singular, rogai por nós Mulher exorcista, rogai por nós A mulher do apocalipse, rogai por nós Escada para o céu, rogai por nós Educadora de nossas almas, rogai por nós Auxílio na hora da morte, rogai por nós Boa Mãe, rogai por nós Maria, deificada por Deus, rogai por nós Maria, união mística com a Santíssima Trindade, rogai por nós Maria que tem visitado o mundo com mais de duas mil aparições, rogai por nós Maria que no Brasil escolheste Doroteia, Marcos Tadeu e outros videntes Para dar as suas mensagens de paz, amor, oração, penitência e conversão Rogai por nós Maria que está preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo Rogai por nós De Deus Pai, filha, rogai por nós De Deus Espírito Santo, esposa, rogai por nós De Deus Filho e Mãe, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém